Aumenta o som, que isso é Rock'n'Roll! Bem-vindos de volta mais uma vez, amigos! Na empolgação do nosso editor no Rock'n'Roll! Estamos de volta na Brazumcar, mais uma corrida, mais uma disputa, mais uma vez o desafio sendo lançado aqui, Carlinhos! É isso aí, Betão! Mais uma vez estamos de volta aqui na Serra da Velocidade, na Serra da Empolgação, na Serra das Manobras Impossíveis! Estamos de volta na Brazumcar! Exatamente, Carlinhos! Quatro pilotos inscritos lá pelo nosso direct no Instagram! E eles vão ser apresentados agora para mais esse desafio, quem vai ser o melhor? O primeiro a se apresentar é o Ranjinho Grilo, ele de Ananidea, no Pará, e vai pilotar a Volvo 850 State! Olha aí, uma Station Wagon descendo a Serra! A próxima a se apresentar é a Priscila Silva, ela é de Tapejara, no Paraná, e vai pilotar um Camaro 2011! Na sequência, o Rodrigo Vieira, de Salvador, na Bahia, vai pilotar o Astalmart 177! E para fechar o quarteto, pilotando um Ergenstein Hot, o Fernando de Guarulhos! Esses aí, quatro veículos totalmente diferentes! Carlinhos, quem vai primeiro? Na primeira disputa, a Priscila com o seu Clamaro, e o Ranjinho com a sua Volvo 850! Então é hora da emoção, os dois já estão aí, alinhados, vão largar... Largaram! O Ergenstein se apresenta na frente, fez a primeira curva, tá tranquilo, tá dominando, tá abrindo, deu aquele totózinho ali, mas tá vindo tranquilo, primeiro, terceira, vai vir fechando a quarta curva, Priscila apertando, mas ali passou na faixa de pedaço, e olha aí, passou os dois na maior velocidade, e Carlinhos foi tranquilo, né? Exatamente, Betão, depois da primeira curva, o Reginho mandou ver... Não deu chance para a Priscila, as boas balançadinhas, mas 1x0! Legal, então, 1x0 para o Reginho, a princípio parece que a corrida foi tranquila, a Priscila já ficou para trás na primeira curva, e o Reginho seguiu tranquilo, sem muito desafio, vamos assim dizer, a Priscila vai tentar se recuperar agora, né, Carlinhos? Exatamente, né, e pra se dizer que é um Muscle Car contra uma Station Air, e a Station Air não conseguiu acelerar bem no princípio, e depois não dá chances do Muscle Car chegar, né? Clamaram contra uma Volvo 850, aí a gente vai para o segundo round. Exatamente, uma ótima observação que você fez aí, carros totalmente diferentes, né? Mas eles já estão alinhados de novo, vamos esperar, vamos largar, largar... Já foram, e agora, ó, empatadinhos, a Priscila pegou a frente agora, e abriu bem, hein? Tá vindo tranquila, vai vir para a terceira curva com bem mais aberto... Opa, fez um drift ali, opa! O Reginho bateu, virou de 180, a Priscila passou a faixa de pedestres, fechou, o Reginho chegando agora, mas foi bem disputado, hein? A Priscila largou bem, ó, abriu no começo, depois ali, que eu fazia um drift, acabou perdendo velocidade, mas fechou, 1 a 1, tá empatado. Muito bem, muito bem, carreiras são carreiras, e só se quer em la bandeira de quadros. Eita, poxa, volta, 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 que esse corpo não te pertence, sai daí! Não é, que eu tô fazendo a citação que a gente sempre fala aqui, né? Que corridas são corridas! Só presta atenção que tem mais uma! Eita, poxa, eles já estão alinhados, bora, 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 então, bora! Largaram! E vamos ver lá os dois juntinhos, Priscila, Reginho, Priscila largou na frente, muito rápida, deu uma passada de lado ali, ó, mas vem ela balançando, vem com tudo, opa, que batida, que batida, encostou ali, mas conseguiu avançar. Cadê o Reginho? Ficou, ficou. Então, ele ficou aqui logo na primeira curva, acho que é um problema mecânico, pessoal do Socorro já tá por aí, mas a Priscila deu um bocadão ali, tá no posiciono de vira, olha lá, tem gente caindo, ambulância no local, o caminhão do Parque, deu em Itapeira, um acidente muito complicado, equipe médica removendo ali os pacientes, pra levar todo mundo pro centro médico, hein? Exatamente, uma batida muito forte ali, olha aí os dois, a Priscila mandando ver, os dois juntinhos, mas aí na curva a Priscila pega a frente, acelera, mas aí uma batida ali que deslocou o caminhão da gasolina ali, é um caminhão de pipa, que acabou preençando o rapaz ali. O rapaz já foi removido aí pro centro médico, a gente vai ficar esperando mais informações, vou pedir pra alguém subir lá. Beleza, então, vamos ficar no aguardo aí, né? Porque é sempre preocupante quando a gente tem um acidente envolvendo o público, o pessoal que vem curtir aí, ó. Vamos esperar que a polícia não venha aparecer hoje, pra atrapalhar a nossa diversão, vamos assim dizer, né? Carlinhos, tem alguém batendo na porta da cabine? Não sei ou não, hein? Eu tô aqui pra cima. Deixa assim não, bora lá, porque agora vamos começar a segunda disputa, Carlinhos. Exatamente, temos Fernando no Eric Steinrod, e Rodrigo no Astomato One Cesar. Estão prontos os alinhados, bora lá, vamos ver. Largaram os dois, bem-vindo, mas o Rodrigo vem, ó, tão juntinho, o Rodrigo vai na frente, o Aston Martin indo, mandando ver, terceira curva, nós vem com ele, tá tranquilo, vai vencer com tranquilidade. Que que é isso? Que flip extraordinário! Que maravilha, nunca vi nada igual! É tão uma manobra digna de cinema, hein? Olha aí, os dois vindo juntinho, mas depois o Rodrigo pega à frente e manda ver. Tô dando ali, olha lá, faz um flip, ó, flip show de bola e segue. Exatamente, uma manobra radical, aí um flip, e depois seguiu pra vitória. Então, 1x0 pro Rodrigo com o seu Aston Martin, e vamos continuar, porque já tem a segunda disputa daqui a pouco. Exatamente, e os pilotos já estão alinhados da pista, na zona. Continua batendo na porta aqui, Carlinhos. Vem aí, torre! Dá pra corrida, então, largaram os dois. Rodrigo sai na frente de novo com seu Aston Martin muito forte. Opa, deu uma derrapada lá. O Fernando não chega, o Rodrigo continua indo, tá tranquilo. Aí, um 180, suave. Opa, deu uma batida ali, mas continuou no 180. Vence ali, ó, passa a faixa de pedestre, que é o novo checkpoint, e vence. E aí, ó, outro problema mecânico, Carlinhos. Exatamente, e o Fernando parado na primeira curva. Olha aí no replay, ó. O Rodrigo passou direto, e o Fernando ficou ali, ó. Algum problema realmente mecânico. E o Rodrigo vem aí. Vitória, fechou, vai pra final. Então, é isso. O Rodrigo fecha 2x0 em cima do Fernando. Mandou ver com o seu Aston Martin 77. E aí, a gente já tem os caminhos das finais definidas, né, Carlinhos? Exatamente, a Priscila conseguiu vencer. Já fez duas vitórias contra uma do Radinho. Aí, tá o Camaro da Priscila. E do outro lado, o Rodrigo, que venceu duas vezes o Fernando. Tá com o Aston Martin 77. Lá vem os dois. Então, é a hora da verdade, porque ficou assim. Priscila com o seu Camaro. Rodrigo com o seu Aston Martin. Preparados para largar? Então, vamos nessa aí, moça aí na Brazum, cara. Eles largaram. E lá vai o Rodrigo tentando fechar a Priscila. Deu duas fechadinhas. Continua vindo na frente. O Rodrigo, a Priscila capotou, hein. O Rodrigo vem. Vem vindo. Vai pra terceira curva. Tá tranquilo, a Priscila ficou tombada. Lá vem ele. Quarta curva. Deu uma de ré ali, um pulo de ré. Passou na nossa faixa de pedestre. Chegada. E a Priscila capotada, Carlinhos. Olha, Betão é corrida de rua, mas o Rodrigo, pelo amor de Deus, hein. Bora, vamos lá. Vamos ver o replay aí. Ele fechou uma vez, fechou duas vezes. Depois, no final, ali, a Priscila perdeu o controle. Acabou capotando o Rodrigo 1x0. É isso aí. E olha aí os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Hot Wheels Radical, Hanel Minister, Hunter do Blog. É isso aí, hein. Lembre-se que você pode ir lá no nosso direct da Brazum Car no Instagram e também ser um apoiador patrocinador. Caraca, quem é esse desesperado na porta aqui? É, sou eu, sou eu, sou eu. É que o chefe pediu pra você falar aí do, é, patrocinador, patrocinador. Ah, é o Johnny Flash, só pro dia. Ô Johnny, é, já acabamos de falar. E hoje não é seu dia não, você tiver até de folga hoje. É quarta-feira, eu volto. Já estão alinhados. Então bora lá, falou Johnny, tchau, tchau, tchau. Largaram os dois. E lá vai a Priscila na frente agora. Priscila mandando ver. Fechou o Rodrigo. Bateram os dois ali, mas continua a Priscila na frente. Rodrigo vem cutucando. Tá batendo. Priscila mandando ver. Um salto, dois saltos, carambolas. Que que é isso essa pista aqui? Tá show de bola, hein. Tá parecendo pista no cerco de São Léo. É salto pra todo batelado. Olha aí, os dois lidam juntinho. A Priscila andando ver na frente. Olha aí, a fechadinha básica dela. Aí depois chegou na frente. Aí lá, ó. O Rodrigo bateram. E depois, no final da última curva, um saltou, o outro saltou atrás. Mas a Priscila tá na frente agora. É isso aí. Na verdade, agora empatados, né? A Priscila, na frente dessa última corrida, empatou um a um. E aí, ó. Mais patrocinadores, garagem miniaturas, Deteccel, que tá sempre apoiando a gente. Então, vamos lá. Porque agora ninguém pode dar bobeira. Um a um, Carlinhos. E as coisas estão apertadas. Não dá pra definir quem vai ser o vencedor, né? Exatamente. Eu não tenho nem poupite, hein. Mas a gente já vai saber já porque os dois já estão alinhados. Então, bora lá. E moça, aqui na Brasuncara. Eles largaram. E aí, a Priscila, ó. Tentou fechar o Rodrigo. O Rodrigo passou na frente. Tá vindo. Tá tranquilo. Deu aquele pulinho ali atrás da Alegacia. Tá batendo de um lado pro outro. Tá estranho. Mas tá vindo. Opa! Ficou meio de lado ali. Mas, opa! Batida. Eu acho que a Priscila bateu. E deu uma força ali pro Rodrigo chegar na final e vencer, Carlinhos. Eu acho que também foi isso. Mas o Rodrigo desceu muito bem. Desceu. Olha aí. A Priscila tentou fechar ele. E avançou. Conseguiu descer muito bem. E no final, ó. Drift meio estranho ali. Rodrigo, o vencedor dessa etapa da Brasuncara. Parabéns, Rodrigo. Muito bem. Exatamente é isso. Parabéns, Rodrigo. Vencedor dessa etapa. E você que nos acompanhou até agora, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, fazer o seu comentário, compartilhar. Avisa pro amigo que aqui tem Brasuncara, hein? Fui! Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau! Ué, já acabou? Eita! Tchau pra vocês também! Tchau!